Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor! Mais um vídeo de oração iniciando aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Alves e quero ajudar você em oração. Nós estamos aqui três vezes ao dia, orando pela tua vida. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todas as orações que nós fazemos aqui no nosso canal. Aqui na descrição estão todas as nossas redes sociais, o nosso grupo de WhatsApp. Então, vai lá, clica e faça parte desse grupo de WhatsApp. Também me segue lá no Instagram, no TikTok. Tem muito conteúdo para edificar a tua vida. Vamos fazer o seguinte, deixa seu like para ajudar a fortalecer o nosso canal, a esse vídeo alcançar mais pessoas. Em seguida, você vai colocar aqui nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Através desse momento de fé, através deste ato profético que fazemos aqui do Salmos 91, você pode ter absoluta certeza que você não vai ficar da mesma maneira. Você vai dormir hoje, tranquilo, vai descansar. Porque nós fazemos esse ato profético para que Deus possa blindar o teu coração, a tua mente. No mundo espiritual, há ataques espirituais o tempo inteiro. E o Salmos 91 é a nossa proteção, representa a nossa proteção, a nossa segurança do que Deus nos protege, do que Ele faz conosco, a proteção, os cuidados. Então, nós vamos fazer este ato profético e, consequentemente, você vai ser alcançado através da palavra de Deus. Vamos lá? Deixe o seu like e deixe nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Irmão, aqui tem essa chave fixa destacada aí nos comentários. Por que nós fazemos essa questão? Porque a obra de Deus precisa da tua oferta. Então, você que quer ofertar na obra do Senhor, essa chave fixa nós disponibilizamos para que você possa colaborar, para que você possa ofertar na casa do Senhor. Nós temos aí o trabalho social das cestas básicas, nós ajudamos pessoas. Então, é necessária a tua oferta, nos ajude. Cada um ajudando um pouco, ofertando um pouco, nós conseguimos alcançar pessoas aí e ajudar fazendo este trabalho social também. Tá bom? Bom, Salmos 91, vamos lá? Você vai ler juntamente comigo, você vai repetir juntamente, ler juntamente comigo o Salmos 91. Se você não tem a Bíblia Sagrada no momento, aqui na descrição tem aí o Salmos 91, para que você possa acompanhar. Compartilhe este vídeo com cinco pessoas, para que ela possa estar participando conosco deste ato profético. É rapidinho, você clica aqui, vai lá e compartilhe com cinco pessoas dos seus contatos e você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus. Vamos lá? Salmos 91, Salmos 91, a palavra do Senhor nos diz assim, A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspides e calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Por que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Vraloei e o glorificarei. Daliei a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Feche os olhos. Se liga aos céus. Eu quero orar pela tua vida agora. Deus vai blindar você de todos os ataques espirituais. Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença, Senhor. Pai, alcança cada um que está me assistindo agora. Ao coração aflito, traga calma. Ao coração ansioso, meu Deus, traga a paz. Traz o refrigério, Senhor, a alma ferida. Meu Deus, vai trazendo a paz que o teu Espírito Santo nos proporciona agora. Talvez essa pessoa está passando por tantos problemas, Pai, mas o Senhor é um Deus fiel. Por isso, a Deus, através dessa oração, alcança esta pessoa agora. Toca do alto da cabeça a planta dos pés. Arranca a depressão, a ansiedade, o medo, a síndrome do pânico, a insônia, a enfermidade. Todos os ataques espirituais contra a vida dessa pessoa, seja repreendido agora. Linda a mente, blinda o coração, Pai. Protege, guarda com os teus anjos. Pai, vai entrando com a tua provisão nesta situação, nesta causa, neste cenário. Vai arrancando toda a opressão maligna de dentro desta casa. Blinda, Senhor, esta casa, esta família com os teus anjos. Que aonde, ó Pai, eles pisarem as plantas dos pés, eles possam contemplar o teu sobrenatural. Que o Senhor possa guardar, possa proteger. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. Porque o Senhor está protegendo, porque o Senhor está guardando. Por isso, a Deus, repreenda a seta maligna. Repreenda a palavra de maldição. Repreenda, Senhor, o homem sanguinário, as mãos assaltantes. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que tenta atingir a vida desta pessoa. Linda, guarda. E que aonde ela pisar a planta dos pés, ela possa contar com a tua proteção, Senhor. Porque o nosso inimigo vive ao nosso derredor, bramando-o como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ainda bem que o Senhor está ao nosso redor. Os teus anjos estão acampados, porque o Senhor não permite com que nada aconteça na nossa vida. Mil podem cair ao nosso lado. Dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor nos guarda e nos protege. Pai, alcança cada um nesta noite. E que esta noite seja uma noite de paz, de tranquilidade e descanso. Porque nós sabemos que estamos protegidos pelo Senhor. Nos dê uma noite de tranquilidade na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê que através dessa oração o Senhor te alcançou? Que a sua noite será uma noite de paz e que você está protegida pelo Senhor? Coloque aqui e diga, a minha casa está protegida pelo Senhor. Comente isso aqui. A minha casa está protegida pelo Senhor. Que Deus vos abençoe. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Porque todos os dias nós temos conteúdos, orações para abençoar a tua vida. Faça a sua oferta, nos ajude. Nós estaremos orando pela tua vida. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.